E hoje eu vou cantar, pensando a poder, para o velho, para o esmagado, sentindo, deixando essas arestas para atrair, vem, 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 A gente faz, abre a janela, aumenta o som, joga a tristeza para atrair, a gente vem, 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 Eu já ouviu, esperou, já passou, todo mar não nasceu, vai, pra dizer se eu sou em a verdade, tem que dar, abrir a janela, a pessoa só, não vejo um baldeão, nem dá, Perdoa o baquete Vem, 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 vem Vem, você, meu amor No chá de imprensa Vítico, você conhece Da Deus que reconhece Um mundo Lago da área pra florear Gente, viu Tentaria quebrar E o Jardim A gente sentiu a dor Esperou, já passou Todo mal na verdade Se foi, se foi Vai Mostra que essa luta Está roubando Viu a tua força Eu sei o que ele é O tempo vai rodar A florear Mas vai Embarer Mostra que essa luta não valeu Quem vai com a força Perceber O mundo vai rodar A florear Para 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 a florear A florear Para a florear Para a florear E o que ele é Um mundo vai com a força A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL